A nova Delegacia de Polícia Civil de Maral tem 1.500 metros de área construída em três pavimentos. Projetado conforme a necessidade dos próprios policiais, o prédio tem o formato de uma letra H quando visto de cima. Além da funcionalidade e autonomia, isso permitiu separar o atendimento ao público e celas de detenção das dependências, cartórios e corredores de acesso restrito aos agentes. As salas e espaços, todos climatizados, são monitorados por câmeras 24 horas. Todas as portas são de acesso eletrônico e só abrem com a leitura biométrica dos policiais. Os depoimentos e oitivas são filmados e podem ser acompanhados pela investigação de outras unidades do prédio. Segundo o delegado Norberto Rodrigues, em 66 anos da Polícia Civil em Maral, este é o quarto prédio, sendo que a sede anterior foi usada por 36 anos. A nova estrutura é apontada como modelo no Estado. Foi pensado em dois objetivos. Primeiro que a delegacia fosse um local de receber as pessoas muito bem. Um local com receptividade, que não fosse a delegacia um terreno inóspito. Construir uma proximidade cada vez maior com a comunidade. E a segunda é dar uma estrutura condizente aos policiais civis, a valorização do policial civil, para que ele possa trabalhar adequadamente com os instrumentos necessários e a gente poder atender a comunidade cada vez melhor. A nova delegacia ainda abriga o projeto Olho Vivo, que recebe imagens de mais de 130 câmeras de vídeo monitoramento espalhadas no município. Também funciona um posto da mulher e sala das margaridas, que presta atendimento especializado para mulheres e vulneráveis. Nós fizemos vários setores aqui pensando como se fosse uma delegacia autônoma, para que a gente pudesse atender melhor a comunidade. Então nós temos o posto da mulher e vulneráveis, que funciona como se fosse uma mini-DEAM dentro da própria delegacia. Nós tivemos um avanço muito grande também no setor de investigação, que funciona como uma delegacia à parte, para justamente proporcionar maiores avanços e priorizar as demandas que a comunidade nos traz. O subsolo tem garagem, depósito e academia para os policiais. O último piso é exclusivo dos agentes e conta com vestiário, alojamentos, cozinha e sala de treinamento. Na área externa, uma linha de tiro para capacitação. A obra levou um ano e meio para ficar pronta e custou mais de 3 milhões de reais. Os recursos foram do governo do estado, prefeitura de Marau e doações de empresas, através do Concepro.